Especializada em balanças, refrigeração, equipamentos comerciais e utensílios para cozinha, a Bamaque é referência no mercado alimentício por sua gama de produtos que atendem restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, hotéis, supermercados e cozinhas industriais, com agilidade e o melhor preço. Na Bamaque, você também encontrará uma variedade de utensílios domésticos para deixar a sua casa ainda mais completa. Rua Nogueira Padilha 311 Rua Nogueira 311